Olá, eu sou Milho Wonka, Milho que hoje vai, hoje olha só, caso misterioso, falaremos do misterioso mistério sobre o cachorro que tinha problema na pata e o misterioso mistério dos livros envenenados Wonka, assiste o vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai repensar nas coisas que falam pra você, o que é real e o que é sobrenatural Vamos ao vídeo Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka, tem ainda o meu outro canal no YouTube, o FreakTV, siga também a produção no Instagram, já deixa o like agora que é pra não esquecer de deixar Pra começar esse vídeo, vamos primeiramente para o Reino Unido, Inglaterra, onde estão os britânicos, porque lá um homem, um britânico chamado Russell, gastou cerca de 300 libras, que dá mais ou menos 2 mil reais com o veterinário Depois que o seu cachorrinho de estimação chamado Billy, começou a mancar O cachorro estava bem e de repente o dono percebeu que ele começou a andar mancando, ele não tinha caído, não tinha apanhado, ele não viu o cachorro chorando de dor em nenhum momento, nada aconteceu Mas foi aí que ele pensou que poderia ser algo talvez da idade do cachorro, né, ele podia estar, sei lá, com problema de osteoporose, problema na junta, algo que fosse uma doença, que acabou apresentando aí os seus sintomas só agora, de repente Enfim, um veterinário foi chamado, fez uma série de exames, fez raio X, e os exames não deram em nada Passado alguns dias, o cachorro estava no quintal da casa, e a esposa do Russell, a Michelle, percebeu que aparentemente ele tinha melhorado O cachorro estava correndo, não mancava mais, estava completamente normal, perseguiu o carteiro, né, as motos que passavam na rua, saia correndo e latia Porque uma das diversões do cachorro, eu tenho certeza que o cachorro faz isso por diversão, né, porque ele vai fazer o que? Vai pegar a moto e fazer assim, ah, e destruir ela Tem cachorro que corre atrás de carro, né, já teve cachorro que correu atrás de mim, eu de carro, dirigindo lá de carro, e o cachorro vindo atrás É pura diversão que ele faz isso, tenho certeza, que é só pra, ah, tô assustando ele, por isso que ele tá indo embora É, deve ser isso que ele pensa, não é possível Mas enfim, o cachorro parecia completamente normal, então os donos do Russell e a Michelle se sentiram mais aliviados, né A conta do veterinário tinha sido cara, mas, né, aparentemente o problema do cachorro passou No outro dia, o Russell saiu com o cachorro pra passear, o Billy, e o cachorro tava mancando de novo E o Russell pensou, mas o que que tá acontecendo com esse cachorro? Do nada ele tá bom, do nada ele tá ruim de novo, o que que tá acontecendo? Será que esse cachorro tem uma doença psicológica? E foi aí que a Michelle, a esposa do Russell, notou uma coisa O Billy, cachorrinho, só mancava quando ele estava perto do Russell Quando ele estava com a Michelle, ele andava normal E ela notou também outra semelhança O Russell, recentemente, recentemente não, né, no ano passado Tinha sofrido um acidente quebrado o tornozelo Passou então a usar um gesso na perna e muletas pra se locomover Sendo assim, não se sabe exatamente o porquê Mas Billy, o cachorrinho, passou a imitar o dono da mesma forma que o dono dele andava Ou seja, o cachorro não tinha nada Ele só tava imitando o dono mancando Será que é por causa de solidariedade, né? Ele via o dono mancando, aí pro dono se sentir melhor E fala, nossa, eu também tô ruim, eu sei como é, né? Enfim, puro fingimento, né? Ou, não sei, se não é fingimento, é o quê? Como é que eu vou chamar isso? Porque às vezes o cachorro tá fazendo isso pensando que é uma boa ação Por mais que o cara já gastou dois mil reais com o veterinário Pra uma doença que não existe O melhor é esse vídeo, né? Mostrando o cachorro nunca Ah, o que se passa na cabeça de alguns bichos, né? Mas enfim, isso me faz lembrar Uma outra notícia que eu já tinha dado um tempo aqui atrás De um cachorro que fingia que tava com as pernas zoadas Ele andava se arrastando assim Alguém parava pra ajudar Eu já falei isso numa notícia, não falei? Alguém parava pra ajudar e o cachorro levantava Exatamente esse vídeo aí Esse aqui é exatamente o vídeo da notícia que eu já tinha feito aqui no canal Olha lá, o cachorro fica fingindo aqui, ó Tá vendo, ó A patinha caidinha, olha lá Coitado do cachorro, né? Pela rua e tal Ninguém ali, ó, não só passa, não liga, tá? Aí, ó Um bom samaritano parou o carro aqui, ó Parou aqui, vou ajudar o cachorrinho, tadinho Olha lá, a pessoa, né? Vê o cachorro assim na rua Nossa, gente, ninguém tá se compadecendo Do estado do cachorro Aí a pessoa levanta do carro Vai lá ver E o cachorro, ó Só que ele não é o único Olha esse aqui Olha isso Olha o bichinho, rapaz Olha o bichinho, rapaz Olha o bichinho, é aleijado É o bichinho Olha o bichinho aleijado Gente Olha o bichinho, olha o bichinho Vai a pena, cara Olha, olha, olha Pode ir Olha o bichinho, olha Rapaz, vai a pena, olha 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 o bichinho, olha Ele vem pedir comida Depois vai-se embora, olha 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 Se arrasta mesmo Olha o bichinho, olha Olha o bichinho, olha Ele come, ele vem pedir Ele vem pedir aqui as coisas, olha Olha, olha Olha aí, rapaz Olha, olha o bichinho, rapaz Vai a pena, olha, mano Igual o bichinho da tua cara, filho, rapaz Levanta Ah, seu vagabundo E o bichinho, olha o bichinho aqui, né Canalha Olha esses cachorros Gente Se você procurar no YouTube Você acha vários cachorros Que fazendo a mesma coisa Fingindo que tá machucado E acaba levantando Enfim, eu não sei por que os cachorros fazem isso Mas eles fazem Risca e inverte Agora Vamos mudar de assunto Vou falar do outro mistério Misterioso que aconteceu Que é o que? Livros envenenados Imagina você pegar um livro E o livro tá envenenado A capa tá Tem veneno na capa Nas páginas Você tocou naquele livro Você pode morrer Já pensou? Agora na volta às aulas Sendo distribuído? Enfim Que história é essa? Em 2018 Foi noticiado Que pesquisadores dinamarqueses Encontraram Três livros Cobertos de veneno Na biblioteca Da Universidade do Sul Da Dinamarca O que deu origem a diversas teorias conspiratórias De que esses livros seriam obras Parte de um plano assassino Os três livros tratavam de história E uma biografia de personagem religioso Todos feitos entre o século 16 e 17 Quem encontrou esses livros Se surpreendeu ao descobrir Que a capa dos três livros Continham o mesmo elemento químico Arsênico Uma das substâncias mais tóxicas Que existem E que pode causar Dependendo da quantidade E do tempo de exposição Aquele veneno Desde irritação estomacal Intestinal Náusea Diarreia Lesões pela pele Problemas pulmonares Até câncer E morte E mesmo depois de muitos anos O seu poder de envenenamento Estando ali nos livros Não diminui Até então A dúvida do que era isso Ficou no ar Que plano maligno era esse Desses livros Sobre coisas religiosas Será que era uma arma Realmente para envenenamento Durante muito tempo Isso ficou no ar Posteriormente Os livros foram analisados E os pesquisadores Concluíram que na verdade Não havia nenhum plano mortífero E já já Você vai entender o que era Porque antes Eu tenho que explicar Sobre outros livros Que aconteceram Uma coisa parecida Que também tinham Arsênico Aparentemente Para envenenar pessoas Esse é bizarro O livro se chama Sombras das Paredes da Morte Foi publicado em 1874 Por um homem chamado Robert Kedsey Um cirurgião E professor de química Esse livro Ele tem 100 páginas E 86 São amostras de papel Pigmentado com arsênico Foram feitas 100 cópias Nesse livro O autor enviou Para bibliotecas públicas Em Michigan Nos Estados Unidos Com um aviso Aos bibliotecários Para não deixarem As crianças Tocarem nas páginas Desse livro Olha que história esquisita Né? É uma história esquisita Isso aqui Enfim Dessas 100 cópias do livro Só existem Hoje em dia 4 Tem duas lá Em Michigan Uma na Michigan State University E outra na Universidade de Michigan É a mesma coisa Não é? Não é a mesma coisa? Enfim Uma está na Harvard University Medical School E outra está na Biblioteca Nacional De Medicina Dos Estados Unidos Que também digitalizou Uma versão desse livro Para quem quiser vê-lo online Mas para manusear esses livros A pessoa tem que usar Luva especial de proteção E evitar qualquer contato Com a pele Porém ficou a questão de Por que pessoas criaram livros Com capas ou páginas envenenadas? O que elas queriam com esse livro? E se era um plano do mal Por que fizeram 100 livros mortais Colocaram um aviso Para que crianças não tocassem É só para matar adulto É uma história Que não fazia sentido Aliás Isso também está ligado A uma outra coisa Que foi a forma Que descobriram Por que esses livros foram feitos Está ligado A questões de casas mal assombradas Mas que ligação Tem uma casa mal assombrada Com esses livros envenenados? Foi um espírito Que envenenou os livros? Não Em 1874 Uma menina de 9 anos de idade Estava com a sua saúde péssima Ela tinha sintomas Parecidos com reumatismo Ela tinha dores pelo corpo todo Tinha febre Dor de cabeça Ferida no corpo Entre outros sintomas Depois que ela saiu de casa Por algumas semanas Ela melhorou Porém Quando ela voltou Para a casa que ela morava A sua saúde começou A piorar de novo Então a sua família Começou a pensar Que talvez a casa Fosse mal assombrada Tivesse algum espírito maligno Sugando a saúde da menina Ou quem sabe Havia ali Alguma maldição Que era capaz De fazer Com que a menina Acabasse se debilitando Cada vez mais Era um verdadeiro mistério Até que um químico Chamado Robert Kedsey O autor dos livros Descobriu o problema Não era nenhuma maldição Nem um espírito zumbeteiro Não havia nada De sobrenatural Causando um mal estar Para essa menina Aliás Antes dessa descoberta Se nessa época O Ed e a Lorraine Warren Tivessem já nascido Certeza que eles iam fazer Uma grana em cima desse caso Porque eles pegavam Os casos assim E falavam que era espírito E ganhavam dinheiro Ele sabia fazer marketing Da coisa Enfim Nessa época Eles não estavam vivos ainda Mas voltando a essa história Esse químico descobriu Que o que fazia mal Para essa menina Era na verdade O que tinha no quarto dela Que não era um espírito Mas sim O papel de parede Que tinha níveis muito altos De arsênico Depois que esse problema Foi detectado Os pais da garotinha Se mudaram dessa casa E ela melhorou de saúde Mas por que o papel de parede Tinha veneno? Esses papéis tinham arsênico Porque as pessoas Que produziam as tintas E o papel de parede Usavam o arsênico Naquela mistura Para que as cores Ficassem mais vivas As pessoas ainda não sabiam Do poder de matança Do arsênico E foi aí Que esse Kedese Criou esses livros Com páginas feitas Com folhas Dos papéis de paredes Que tinham esse arsênico Porque quando ele publicou Um estudo sobre isso As pessoas não acreditavam nele Ninguém dava bola Porque ele falava Aí ele teve a ideia E pensou Vou fazer um negócio Criou 100 livros Com 86 páginas Com amostras Dos papéis de paredes Pigmentados com arsênico Que as pessoas Costumavam decorar Suas casas Numa época Que ninguém imaginava Que esse pozinho Poderia matar Alguém Usando aí Como um ingrediente ativo Para tornar as cores Mais vibrantes E então Esse Kedese Imprimiu esse livro Com o aviso Para não deixar Na mão de criança Pelo menos No final do século XIX Cerca de 65% De todo o papel De parede dos Estados Unidos Tinha arsênico As paredes Com papel de parede Liberavam esse veneno Lentamente Fazendo mal Aos habitantes Das casas O veneno Ficava no ar Na comida Na mão das pessoas E como parte De um esforço Para conscientizar A população Sobre esse perigo mortal Esse Kedese Fez os livros E enviou para bibliotecas Juntamente com uma nota Explicando o propósito Do livro A notícia se espalhou E quando as teorias Do Kedese Foram provadas E consideradas Corretas A ciência Venceu o sobrenatural A maioria Das bibliotecas Que tinham recebido Esse livro Os destruíram Considerando-o Muito perigoso Para o público Mesmo assim Um dos livros Acabou envenenando Uma senhora Desavisada Que examinou os livros Porém A campanha Foi amplamente Vista Como uma maneira Eficaz De divulgar Os perigos De viver Numa casa Repleta De decorações Consideradas Mortais Mas esse Não era exatamente O caso Que aconteceu Lá na Dinamarca Porque foi parecido Mas não foi exatamente Isso Porque esses livros Eram muito mais Antigos E nessa época Nem sabia Que o arsênico Era um veneno Quer dizer Pouca gente sabia Mas assim como No papel de parede Nos Estados Unidos Lá Eles usavam também Essa pigmentação Para deixar a cor mais viva Só que eles passavam Essa tinta Nas capas Dos livros Para ela ficar Uma cor mais bonita Então não tinha Nenhum plano maligno Por trás Era só falta De sabedoria Por sorte Quem achou Esses livros Por eles serem Antigos A pessoa sempre Manuseou com luvas E usando máscara E tudo mais O que acabou Salvando a pessoa Do efeito Do veneno Ou seja Por pouco Não criou-se a ideia De que eram livros Amaldiçoados Históricos Ou criava-se Qualquer história Bizarra Sobre esses livros Vendo esse tipo De caso Eu tenho certeza Que muitas histórias Sobrenaturais Poderiam ser explicadas Com esse tipo De coisa Se fossem Analisadas A fundo Principalmente Histórias Mais antigas Da época De antes De todo mundo Saber Que o arsênico Era um veneno É ou não é? Deve ter umas histórias Que explica com isso Certeza Enfim Você imaginar Que o cachorro Tava mancando Porque ele tava fingindo Ah Ele tava só copiando o dono Não era pra ser engraçado Mas quem manda a vida Ser uma comédia Imagina Você gasta dois contos Com o veterinário O cachorro não tem nada Ele só tá te imitando Assista outros vídeos Do canal Deixe seu like Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau